E aí pessoal, bota concurseiro na área, uma questão que envolve emprego de palavras, né? Então vamos lá, há uma palavra indevidamente usada na opção, ou seja, está indevidamente usada porque está incorreto, então vamos lá. Este lápis perto de você é o meu, peraí, este, este lápis perto de você é o meu, não era para ser este, era para ser esse, esse lápis perto de você é o meu, este que está perto de mim é o meu, este aqui. Então aqui eu já tenho um erro aqui, teria que ser esse lápis perto de você é o meu. Já marquei, agora vamos lá. Não vou ao churrasco, porque não com carne, pois não com carne. Esse porquê aqui é um porquê usado na resposta, né? Alguém te perguntou, aí você respondeu. Então a gente troca por pois. Conversaremos acerca de sua promoção. Esse acerca de, quando está junto, é sobre, conversaremos sobre sua promoção. Ontem fez mau tempo, ontem fez bom tempo. Mal com o contrário de bom, mal com o contrário de bem. E eis o porquê da questão. Ou seja, esse o porquê, ele está junto e com acento, porque ele está precisando de um artigo. Portanto, ele é um substantivo. E mais à frente aí no canal, quando a gente estiver vendo o processo de formação de palavras, você vai ver que esse porquê substantivado caracteriza a nossa querida, chamada derivação imprópria, que é como ocorre mudança de classe gramatical. Um forte abraço e até a próxima.